Caim Velasquez, qual o sentimento do Caim Velasquez do povo americano? Me fala um pouco desse caso, que para mim é um caso emblemático. É um caso muito complicado, até de dar opinião a respeito, porque acho que chocou muito a comunidade do NMA, ninguém na verdade quer que o filho passe por uma situação dessa, e o Caim ali no dia ele acabou indo fazer justiça com as próprias mãos, o que também a gente não pode fazer, por mais que a gente fique consternado, e por mais que seja uma situação tão estarecedora como foi, eu não imagino o trauma que a família dele deve ter passado, mas quando você vai e faz a justiça com as próprias mãos, você está ali sujeito às leis do país, e aqui as leis, infelizmente, não, felizmente as leis funcionam, mas nesse caso funcionou e colocou um pai de família na cadeia por tanto tempo, sabe? Agora ele está respondendo em liberdade, a gente não sabe como é que vão ser as coisas, mas é isso, é porque você fica dividido entre o pai, o que fazer como pai, o que fazer perante a sociedade, mas eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, a gente não pode, né, infelizmente, por mais que você não confie nas instituições, você pode achar que tem justiça e tal, você não deve fazer justiça com as próprias mãos, né, que é um momento ali que você acaba, ele queria tanto ficar perto do filho e precisava tanto ficar perto do filho, que acabou que no momento que o filho mais precisava dele, ele estava longe, entendeu? Então é bem complicado, e é um assunto que ainda está muito quente aqui, né, porque devem continuar aí, na verdade, o trial, né, até chegar ao julgamento, e é importante dizer também que o cara, né, o cara que ele tentou, que ele foi atrás, né, o molestador do filho, também vai ser julgado e também vai ter um trial, é que eles fizeram provavelmente, separaram os casos, porque são casos, né, um caso é o cara que foi abusar da criança, outro caso é o Caim Velasquez, tentar fazer justiça com as próprias mãos, então eu estou acompanhando, preocupada, eu conheço o Velasquez, conheço o pessoal da academia dele, conheço a família do Velasquez, entendeu? Então a gente fica com o coração partido mesmo, e não tem como a gente não pensar numa situação como essa e não entender o que levou ele a fazer isso, sabe? É bem complicado, mas é isso, né, a justiça que tem que tocar essa parte, e a gente tem que focar num momento como esse, eu acho que na criança, sabe, no filho dele, tentar ver como é que faz ali pra que essa criança tenha o menos possível de traumas, né, e de, eu não sei nem o que dizer nesse assunto, assim, daqui pra frente, mas é, acho que deu pra entender, assim, né, não sou a favor de justiça com as próprias mãos, mas também é um caso muito polêmico, né, eu acho que ele realmente ali, é aquela coisa que chega no limite, né, não tem o que fazer. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema, eu estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.